A CIDADE NO BRASIL Estamos em Praia Grande! É uma grande praia! Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal! Chegamos em Praia Grande E quem vai nos receber é a Kelly e o Nelson Vamos ficar aqui na casa deles e eles tem aqui uma loja de congelados E nós vamos mostrar e indicar pra vocês que vêm aqui pra Praia Grande E vir aqui porque tem bastante coisa interessante Além dos congelados tem colé também Sorvete, massa, goma de pães, linha pet, linha fitness, tem de tudo Nossa! Bem legal! E somos queridos, adoramos conhecer vocês São muito bem-vindos! Legal, vamos aproveitar, né? Aproveitar pra passear Conhecer aqui a praia um pouco Até a colada de Santos É, e a praia são três quadras, né? É muito próximo, a gente viu que a cidade é bem planejada, né? Que bonitinha a loja! É 2Go congelados Que bonita que é a loja dela Aí tem aqui, ó Aí tem aqui, ó Picolés Pães Tem pão de alho Pão de queijo Refeições e sopas Tem aí pra todos os gostos Que amor, olha a loja por dentro A loja fica aqui, bem na avenida principal Presidente Kennedy é o nome É, é, é... É, é, é... É, é, é... É, 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 é É, 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 é Vamos lá. Vamos lá. Vamos em praia grande. É uma grande praia. Vamos lá. 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 Fabiana é suspeita Mas é bem cuidadinha a moto Olha só, a gente troca o óleo no tempo certo Assistindo aqui os nossos vídeos Chegando na Ferrugem Em Santa Catarina, Garopaba E olha a vista Olha só a vista aqui de cima do 14º andar Dá pra ver a BR-101 ali Que é a nossa estradinha predileta dessa expedição Gente, olha o que é a vista daqui Que lindo Chegou o momento de nós seguirmos adiante E o Nelson aqui e aquele que nos receberam na casa deles Queremos agradecer por tudo Nós que agradecemos Adoramos conhecer vocês pessoalmente Legal E na volta a gente aparece Pode aparecer A gente são convidados Valeu E vocês lá em Porto Alegre Estão esperando vocês lá Vamos ver se vocês já voltaram Nessa viagem Na expedição E o motogrupo de vocês É o Escape Quente Escape Quente Escape Quente É de São Paulo É de São Paulo Marca a gente aí Nas redes sociais Isso Vamos marcar Então podem seguir eles lá no Instagram Escape Quente É o Instagram É isso O logo do Escape Quente Bem legal o colete E a moto Já está carregada O Nelson ficou impressionado Né Nelson Todo mundo fica Nossa Toda vez que a gente para no posto de gasolina Sempre vem alguém perguntar Né amor Alguma coisa Pra nós São duas pessoas Na frente da loja A gente 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 Sim Vamos marcar lá Viemos dar tchau Aqui pra Kelly Na loja dela Ah que pena Ah é A gente vai ter que seguir viagem Né não adianta Muito Já está convidado pra volta Ah sim Eles já convidaram nós Pra ficar uns 5 dias aqui Né amor Tem duas opções Ou a gente se achar na volta Ou a gente se achar no meio do caminho Aqui Lá é Porto Seguro Eles falaram Isso Aqui desse ano Ó Tô gravando aí a aventura De você subir Fabiano Marli Boa viagem Tchau 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 Tchau